Alemã, refugio o sol, no baracão de Alemã Vida libertadora, sentada do pé no chão Imortalizando o momento do barranco Refugio o sol, no baracão de Alemã Refugio o sol, no baracão de Alemã Quando cheguei no chão, me fizeram uma ganha Protegendo o barracão, é vontade de me entrar Refugio o sol, no baracão de Alemã Refugio o sol, no baracão de Alemã E pra roubar de outro tempo, confiar na Iberimbau Caçando o que causar, a causa o regional Refugio o sol, no baracão de Alemã 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 O Abacabê, colhe no chão, o Baracá nos tá bem lá, o Baracá nos tá bem lá. É quando eu cheguei no portão, eبل para o barraga, o Baracá nos está bem lá, o barraga que não entra. O que eu morro, o barraga, o barraga que não entra. Uma paladinha e o outro Na beco, na beco, na beco, na ponta do mar Mesmo que eu vá pra lá de novo Na beco, na beco, na beco, na ponta do mar Na beco, na beco, na ponta do mar Mesmo que eu vá pra lá de novo Na beco, na beco, na beco, na ponta do mar Mesmo que eu vá pra lá de novo Na beco, na beco, na beco, na ponta do mar Mesmo que eu vá pra lá de novo Mesmo que eu vá pra lá de novo